eu dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding Deus lhe pague com muita saúde e paz perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto e hoje quando me sinto é com saudades de mim passei pela minha vida um astro doido a sonhar na ânsia de ultrapassar nem dei pela minha vida para mim é sempre ontem não tenho amanhã nem hoje o tempo que aos outros foge cai sobre mim feito ontem primeiras estrofes do poema dispersão de Mário de Sá Carneiro para quem não sabe ainda Mário de Sá Carneiro foi um poeta contista e ficcionista português um dos grandes expoentes do modernismo em portugal e um dos mais reputados membros da geração do nasceu no dia 19 de maio de 1890 em Lisboa Portugal faleceu em 26 de abril de 1916 no hotel de Nice em Paris na França. Suicidou-se antes de completar 26 anos por questões financeiras. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto e hoje quando me sinto é com saudades de mim. Passei pela minha vida um mastro doido a sonhar na ânsia de ultrapassar nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge cai sobre mim. Feito ontem Você gosta desse poema tanto quanto eu? Então curta comente compartilhe se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h. Literatura política espiritualidade música humor amor teatro cinema sexualidade tudo junto e misturado como a própria vida. Obrigado pela força.